Vamos pra... Terra agora. Já veio. Vamos pegar. Chegou a Meg. Veio nova de fábrica. Fala dela. Beretas. Aqui, porra. Na cara do gol. Já veio de prima. P250, né? P250 tem que ser a Muertos. É nossa. Deck Nine. Tem essa daqui. Vermelha e preta. Ina, cara. Eu não hei. A Dual não quer vir de jeito nenhum. Deu até pra trocar ela. Foda-se. Vou pegar essa daqui mesmo. De vermelho não tem nada. Mas foda-se. Desert Eagle vermelha. Acho que a gente não tem pra onde fugir também não, guys. É Desert Eagle Code Red. É nossa. Ok. Chegou a P250. Ela veio veterana. Chegou a Tech Nine. Ela veio Factory New. Próxima. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Já veio. Massa do amor é full head. O Léo. O Léo. Meu querido Léo. Qual a parte de que não tem a maçã do amor ali? Vossa senhoria não entendeu. MP7. Já é de primeira. Fica vendo. Segunda que eu falei. Já é de segunda. É na quinta. Falei pro sexto. Não tem erro não. Tu não usa MP9? A Fade combina. Se eu ganhar ela com 15 dólares, eu uso ela. O meu tipo. É isso. É isso. É isso. Eu uso a Fade, porra. Combina. Combina pra caralho. Tá maluco? 230 dólares. Fala dela. Depois da UMP é a P90, né? Opa. Já veio. Já veio. Ok. Porra, essa daqui combina a que eu já peguei. A que eu já peguei combina. Essa daqui não tem como falar, não. É vermelha e branca. Combina vermelha e combina com branco. Maravilha. Rifles. Agora chegou na parte boa. Essa daqui, guys? Dusk Rins? Já veio. Já veio. Já veio. Já veio. Já veio. Já veio! Agora é minha. Ninguém tira. Opa, chegou a Fade, velho. Tá maluco? Quanto que vale uma dessa? 1.200 reais. Só um piquete pegou. A próxima, depois da Galil, é a AK, né? Mano, a AK vermelha eu já tenho a minha preferida, tá ligado? Muitos vão falar a Headline, mas eu já tenho a minha preferida aqui, que é a Bloodsport. 60 dólares ela vem? Humilde podia vir de primeira, né? Tem a X-Ray, velho. Mas eu acho ainda, ainda assim, a Bloodsport mais bonita que a X-Ray, velho. Ai, cara. É cara, né, velho? É cara. Deixa eu tentar uma um pouquinho mais barata. Opa, veio. AK. Depois da AK, é SSG, né? Que também não tem pra onde correr. É aquela que a gente gosta da Dragonfire, né? Não tem uma aqui, mano. Eu vou tentar 10 dolinhos nela, assim, como quem não quer nada, tá ligado? Só 10 dolinhos, assim. Vai que já vem com 10, não vem. Modo Turbo. Modo Turbo, então. Pá! Pum, não quero nem ver. É nossa. Isso aqui é o Modo Turbo? Clico e nem vejo. Opa, a MP7 chegou. A MP, foda-se. Chegou aqui a... Opa, Stat Track, irmão. Stat Track. Depois da Scout, vem a Alp? Vem, né? Depois da Scout, vem a Alp, né? Padrão. E a Alp vermelha tem que ser a Wild, né? Tem que ser a Wild Fire, né? 30 dolinhos nela. Vamos? De primeira? É nossa. Por que eu zico toda vez, velho? Melhor eu ficar de boca calada, né? Se for pra ficar zicando, eu fico de boca calada, né? Tá! Demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou. Ok. Chegou a Scout também, gás? Nova de fábrica, Stat Track, vale 500 conto, velho. Ok. A nossa Galil não chegou ainda. Depois da Alp? É só a Alp, né? Acabou. Não precisamos de mais nada. A SG, né, velho? A SG, verdade, verdade. Tava pulando a SG. Mas na SG tem a Intergrail. Intergrail, só que ela é meio vermelha com azul e os caralho tudo. Ah, tem a Candy Apple. Já combina bem mais. Vamos na Candy Apple, pô. Já é full vermelhona. Nossa, eu já ia falar. Eu ziquei mentalmente, velho. Eu já ia falar. Porra, essa daí vem de primeira. Agora é nossa. Ninguém tira. Gás, o inventário que a gente tá montando tá bolado, não tá não? Tamo montando esse inventário pra brincar na continha secundária, velho. Tá, então de rifle terminamos. Acredito eu que pesado do lado da terra e não precisa. Então, gás, agora é faca e luva. E agora que mora o perigo, né? Tem que ser uma faca que combine com branco e também combine com vermelho. E essa preta com vermelho? Preto combina com branco. Preto combina com vermelho. Vermelho combina com vermelho. Vermelho combina com branco. Não, não. Não combina. Então tá bom. Mano, eu vou nessa daqui mesmo. Me caguei, velho. É isso. É isso. Temos uma luva. Ó, veio nova? Pouca usada. Tá, vamos pra faca agora. Só falta a faquinha. Qual faquinha? Pra combinar com a porra toda. Pensei uma M9 nesse pique, velho. Autotrônica combina muito. Autotrônica já seria god, né, velho? Só que daí teria que ser a baioneta. Ou a Butterfly. Ai, meu Deus. A Butterfly já seria outro nível, né, mano? Vamos uma tentativazinha aqui, como quem não quer nada, guys? Fé. Ai, não deu. Ai, abalou o coração, velho. É pedir muito uma dessa? Eu fui, mano. Segura na mão de Deus. Fui. Que F, mano. Agora a gente não tem dinheiro pra pegar porra nenhuma. Mentira. Temos, 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 temos. Aquele 1% vagabundo, velho. Nunca decepciona. Vamos. É nossa. Ok. Ok. E agora é a luva. Pega a kimono. Ela é linda. Puta. Qual que é a chance, velho? 1%, mano. Só mais uma tentativazinha aqui. É nossa, porra! Chama, caralho! Puta que pariu! Vamos tentar ir naquela M9. Naquela M9 que a gente tava querendo, mano. Essa daqui, ó. 3%. Caralho, 1% salvou nós num nível, guys. O 1% salvou nós num nível. Que, meu amigo, ela veio testada em campo. Já vamos aceitá-la. Ih. Essa daqui seria a good, né, mano? Eu tô dando chances, ó. Eu tô dando chance do site não perder dinheiro, velho. Ai, meu Deus. Guys, vamos. Conta comigo, guys. Conta comigo. 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Chama, não é? É, F, 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 F. Calma, guys. Eu não posso sair daqui sem faca, mano. A luva vale 7,600. 25 mil. Mas a gente tem que subtrair o preço dessas facas. Mano, depositamos mais ou menos 10 mil e pegamos 13.200. Mas que essa luva que salvou, salvou pra caralho. Porque olha aqui, 7,628. A gente ia ficar quase 5 mil no prejuízo, velho. Vocês acham que com 100 dólares a gente já pega uma luvinha, uma faquinha decente pra usar, velho? Uma decente, assim, tipo uma baioneta bonitinha e tal. Depositar aqui no site. Vou depositar por cartão mesmo. Não vou depositar por cripto, não. Cripto demora um pouco. Autotrônica que a gente queria. Alto. Autotrônica. 23%. Quem confia, digita um. Quem confia, digita um. Foi. Para, desgraça. Vamos colocar mais 100zinha. A gente vai fazer a mesma coisa. 5.5. Foi a caldo fetizão, mano. Digita 5.57. Quem confia. Empurra. Empurra, chat. 5.57. Vai, 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 vai. Fui. Ah, pelo andar da carruagem. Não foi. Ah, tão perto, mano. Tão perto. Eu falei que ia vir o número alto, velho. Manda uma faca da sua principal pra essa conta aí. Aí, guys. Peguei essa carambit com isso na web lá da outra conta pra usar nessa. Vamos lá ver agora todas as skins. Primeira skinzinha do CT aqui. USP. Deu branco. Bonita, né? Agora, a do Albe... Ah, ela é meio que branca. Ela é meio que branca. Ok. Agora, a P250. Deu branco também. Padrão. Vamos passar rápido aqui. Essa daqui foi NACAL do chat, irmão. De branco não tem nada. Mas tá bom, combina. A Desert Eagle. Ó. Mano, essa Eagle não tem como. Quem falar que ela não é uma das mais bonitas é Lunatico. Agora, vamos para as pesadas. Teve essa daqui branca que a gente pegou, ó. Ok. Teve essa daqui também que de branca... Mais uma CAL do chat. É bem branca ela, ó. Ela é bem branca. Tá. Agora, MP9. Ok. A MP7 que tá toda fodida, mas tá bom. É branca. A UMP. Branca. Perfeito. Perfeito. Top. Bonita essa UMP. Eu acho ela bem bonita. A P90. A Zimovizinha. Branca, assim, eu achei a melhor das opções. Mesmo esse laranja não combinando muito, mas tá bom. A Bison, de Cassinos, pra quem gosta. E agora os rifles, né? A Famas não tinha como ser outra. A Mac Industries. A M4, Printstream. Não dá, né? É a skin mais louca que tem de M4, assim, tipo, branca. 100% de certeza mais louca. A Scout, essa daqui, branquinha também, ó. A Augie. A mesma skin da UMP. Lobo Ártico. Só que ela vem um pouquinho desgastada, que deixa ela, né? A Zimov. Essa Alp não tem como, meu papito. E vamos ver a faquinha com a luvinha. Pimba ali. Meus amigos. Tá bonito. Agora aqui do lado, TR. A Glock. Water Elemental. Factor New. Stat Track. Essa Glock, por mais que ela não é tão cara, ela é muito linda, ao meu ver. Beretas duplas. Aí, até que ela é meio vermelhinha. É marrom, né? Marrom, marrom. A P250 Muertos. Barata também e muito linda. A Zimov vermelha, que a galera gosta de falar. A Zimov invertida. A Isaac. Isaac. Ela é... Mesmo esquema da Zimov, só que preto e vermelho. E a Desert Eagle Code Red também, nesse kit vermelho, ela não podia ficar de fora. De submetralhadoras. Temos a Mac 10. Temos a Mac 10 Patrocínios. Bonita. Esse olho ficou... Esse olho aí, ó. Tipo, você inspeciona ela, parece que tem uma pessoa olhando pra você. Esse é um TR. Um piseira, guys. Essa ump, irmão. Ela veio pra gente com pouquíssima porcentagem de chance. Foi 5%. Ela vale 1.500 reais. P90. P90. A mesma Bison do outro lado, porque ela é vermelha. Combina... Rifres. A Galilzinha. Padrão. Bonita. Bonita essa Galil. Combinou bem. A... Não, não preciso falar nada. O próprio chat já fala aí dessa AK, mano. Mano, essa AK é maravilhosa. A Dragonfire. Fogo Dracônico. Bem bonita também. Por mais que ela não é vermelha, né? N.A. Saulo. Ela não é vermelha, mas combina. Eu acho que é a que mais combina. A SG. Vermelhinha. Padrão. Não vou falar pra vocês. Pô, que linda. Maravilhosa. Padrão. Vermelha e preto. Alpizera Wildfire. Ai, meu Deus. Essa é a única coisa que eu vou fazer. Arrancar esse adesivo aqui dela. Concluímos aqui assim o nosso inventário, guys. Ficou bem top. Vai ser o meu inventário da conta secundária. Pra quando eu quiser brincar nela, ter umas skinzinhas aqui. Bem da top. Acredito eu que ficou legal. Acredito eu que ficou legal. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse inventáriozinho que o Saulinho fez. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, vens. Peace.